Com a melodia Que me libertou dos meus inimigos Dos meus medos me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nasci em tua família Com teu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Oh, 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 oh Abri o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou Me resgatou e agora Me resgatou e agora Posso cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus